E aí, viajantes! Hoje estamos novamente aqui, pessoal, em Rio dos Cedros. Se vocês viram as nossas aventuras anteriores, a gente já veio aqui num lugar chamado Campiminati Ramos. E a gente acampou de noite, foi top demais, né? Apesar que tinha um barulhão lá de um povo que tava falando barulho, mas deu tudo certo aquele dia. Fizemos várias aventuras, foi feito em três episódios. Será que tem uma curva aqui? O que vocês não acreditam? Vocês lembram que aquele dia, pessoal, a gente mostrou os chalézinhos pra vocês. E hoje, pessoal, a gente vai ficar hospedado em um desses chalés. Que é o chalé mais próximo, assim, que ele tem uns pedestal, assim. Fica em cima de uma montanhinha. Meu, maravilhoso demais! Então, pessoal, já já estaremos chegando lá. Daí, pessoal, eu vou deixar as informações aí dos valores aí na tela pra vocês. Do acampamento, se você quiser acampar. Ah, mas agora a gente tem drone. Vou fazer umas imagens aéreas do lugar pra vocês. Aí você já vê como que é. É, viajantes, já estamos quase chegando. A estrada tava boa até aqui. O pessoal andou arrombando aí. Porque deve ter chovido bastante esse final de semana aí. Esse final de semana não, né? Pra semana, né? Essa semana choveu bastante pra cá. Então, a rua podia estar ruim. Mas eles arrombaram aí. Iluminati, pessoal, além desse camping. Que é um camping gigante. Que vocês vão ver nas imagens aí depois. Tem três hospedagens. A gente vai ficar na primeira. Tem a casa do lago. E também a casa rústica. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um catálogo. Que daí nesse catálogo tem tudo que... As informações que vocês precisam. Olha aí, aqui, galerinha. O portão já tá aberto. Aquele dia que a gente veio aí e o portão tava fechado. Tem uma laminha aí na frente. Ó. Já estamos vendo o nosso chalé que a gente vai ficar hospedado. Olha aí que lugar maravilhoso que estamos aqui em Rio dos Cedros. No camping Minati Ramos. Esse aqui é o chalé 1, pessoal. Dois andares. O lugarzinho vem do lado, ó. De um bosque de araucárias. No inverno, pessoal. A gente até pegou os pinhões aqui que vocês viram no nosso vídeo anterior. Que a gente fez um... Uma pilha de pinhão assim. Tocou fogo neles. E comemos, né? Ó. Ali tem uma escada. Sobe pelo segundo andar. Ó. Lugarzinho charmoso demais. Tem esse lugarzinho que você sentar, ver um livro, ler um livro. Tem um... Uma fogueira aqui que você pode acender também. Ó. Lugar cheio de verde. Lugar maravilhoso mesmo. Olha aí. Agora a gente vai mostrar um pouco desse lugar pra vocês que puderem. Antes disso, tem um deck aqui, pessoal, ó. Aí você pega esse negócio aqui e coloca aqui pra deitar no sol, né? E lá embaixo, galerinha, ó. Lá embaixo, ó. Você pode descer ali por uma escadaria de bandeira ali, ó. Lá embaixo passa a cachoeira. Top demais. E pro pessoal que quer acampar. Tem toda essa parte lá pra baixo pra acampar. Também dá pra acampar aqui em cima nesse bosque. Aqui é mais aí. Não tem luz, não tem internet, não tem nada. Só lá embaixo vai ter uma luz. Vai ter luz, vai ter água, né? Depois a gente vai lá pra mostrar pra vocês. Ó. 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 Aqui mais uma varandinha. A gente vai fazer um churrasquinho. Tem um lugarzinho ali pra estender roupa também. E aqui a gente já entra na casinha. Ó, a mesinha pra quatro pessoas. Sofá. Tem a TVzinha aqui. Depois a gente pode ver um filme. Aqui tem uma pia que a gente já... A gente vai fazer uma truta. Uma truta, pessoal, que a gente pescou lá em Pozo Redondo na truta arco-íris. Que vocês viram a gente pescando aí nas imagens. Aqui tem a geladeira. Tem um fogão, uma lenha também. Se a gente quiser fazer alguma coisa. E aqui temos um banheiro aqui embaixo. Lá em cima também tem mais um banheiro. O mais legal desse lugar é que são várias janelinhas, né? Várias janelas. Agora a gente vai subir lá pro segundo andar. Pessoal, que lugar charmoso aqui em Rio de Cedos, hein? Ó. Tem duas sacadas. Tem um sofá aqui. Sofá não, né? Acho que é uma poltrona. Ó. Eu lembro que essa poltrona tava lá do outro lado, ó. Aquele dia que a gente vê. Tem a poltrona aí aqui. Tem uma sacada aqui pra fora, ó. Por conta desse ciclone que veio essa semana, o clima tá bem fresco. E amanhã eu vi que vai dar até um friozinho pra cá. Vai ser bom demais. Ó. E aí eu tenho a vista pro bosque aí. Gózinho maravilhoso demais, galerinha. E aqui tem uma cama que é bem grande, ó. Tem um armarinho aí também. E aqui tem a outra sacada. Então hoje a gente vai dormir escutando a cachoeira que a cachoeira passa lá embaixo. Agora, pessoal, eu vou deixar aí pra vocês umas imagens aéreas desse lugar maravilhoso. 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 E aí, viajantes, agora eu vou mostrar para vocês algumas aventuras que a gente fez quando a gente veio acampar no Campo Minate Ramos, mostrar as outras hospedagens e também as outras aventuras que tem para fazer lá, e também os outros atrativos. Viajantes, chegamos aqui nesse lugar incrível, Campo Minate Ramos, venham comigo. Vamos ver as imagens aí, tem que descer uma serrinha aqui, tem vários chalés e cabanas, pelo caminho. Aqui, pessoal, é uma área de uma cozinha comunitária e também uma sala de jogos, então, dá para jogar uma sinuquinha aqui, tem umas mensas, se quiser comer alguma coisa. Tem uma geladeira, tem pia, tem um fogão, se quiser fazer um fogão. Aqui tem uma área, eu acho que, nos vídeos que eu vi, tinha mais uma geladeira aqui, tinha um balcão, mas eles tiraram. Ó, deu um sol maravilhoso. Aqui embaixo tem uma cachoeira, ó. É um riacho, não é uma cachoeira. Tá bem frio hoje. Tá um sol, mas tá frio. Só um corajoso mesmo para entrar e tomar um banho nessas águas, hein. Ó, tá vendo que o camping continua, ó. Então, você pode ir para a caminhonete e seu carro mais longe e deixar seu carro bem próximo. Eles colocam isso aqui para não molhar, mas é a tomada aqui, ó. Então, você acampa aqui e já bota a extensão ali, carrega seus telefones e seus celulares. E tem vários, ó, e vai indo para frente. Viajantes, como vocês viram, nós estávamos lá embaixo, ó. Lá embaixo é a área de camping também, mas tudo isso aqui é área de camping, pessoal. Você pode acampar ali, pode acampar em toda essa vegetação. Só que, como vocês estão vendo, ali não tem mais um negócio de ponto de luz, tá vendo, ó. Ali não tem, lá embaixo tem. Então, aqui, hein. Para quem não quer ficar sem nenhuma conexão de nada. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a casa rústica. Ela é bem do nosso lado aqui, ó. Para quem quer um negócio mais antigão mesmo, né. Olha, tem portas igual quanto um celeiro mesmo, né. Eu acho que aqui é um celeiro, antigamente. Portas bem grandonas, ó. Ó, tem dois sofás bem grandes, geladeira. Para quem gosta de uma coisa mais raiz, né. Bãezinho bem bonitinho. Faltando para fazer um feijão. Aqui tem outra porta, mas deve estar fechada por fora. Ó, aqui tem todos os utensílios, pessoal. Copo, prato. Então, dá para fazer um cafezinho de manhã cedo, comer um bolinho. E aqui são os quartos, ó. Dá para ver que tem muitos quartos. Então, dá para ver, vem com a família toda. Aqui tem o primeiro quarto. Tem uma cama de casal e duas caminhas, ó. Mas eu acho que vocês têm que trazer as cobertas de vocês. Só tem dois travesseiros. E aqui também tem mais camas e uma cama de casal, ó. Então, aqui você aluga, vem com a família toda. Faz um churrascão aí, ó. Fugorzinho, top demais. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda cabana. Primeiro foi a casa rústica, que vocês viram que era gigante. Cabia muitas pessoas, ó. Essa aqui é a casa do lago, ó. Olha que coisa charmosa. Nossa. A casinha é uma casinha, parece casinha alemã, né. Vamos. A dona já deixou aberta aqui para nós, deixou a chave. Caralhinha, já abrimos todas as janelas que deu para abrir. Meu, que espetáculo a casinha do lago, hein. Venham comigo. Ó, aqui tem uma pequena escadinha que sobe aqui em cima do segundo andar. Que é ali que é os dormitórios. Ó, uma mesinha para quatro pessoas. Geladeira, pia, fogãozinho. Para você fazer um feijão, né. Ó. Aqui dá para sentar mais pessoas. Olha isso aqui, galerinha. Que top demais. Banheirinho com banheira. Hum, que delícia, hein. Meu, chique demais, pessoal. Chique demais. Tem aqui um sofazão para você ver uma Netflix, um filminho, ó. Lá fora, uma vida dos bosques. Casal Alcárias, que caiu os pinhões, né. Pinhões. Pinhão. Falei errado. Que lugarzinho da hora demais, pessoal. E acampar sem aventura não tem condição. De acordo com tudo. Olha Incrível demais, hein, pessoal E viajantes, voltamos agora, vou mostrar pra vocês como que fica o chalézinho aqui Que a gente está hospedado de noite Meu, lugarzinho top demais Como vocês viram nas imagens aí, pessoal A gente foi lá numa cachoeira hoje de tarde Lá embaixo, num lugar escondido lá Eu vou deixar aí algumas imagens aéreas dessa cachoeira pra vocês Ó, pessoal Muito bem iluminado Um lugar lindo demais, ó Dá pra ver certinho a escada aqui desse lado Olha aí que coisa linda E vocês não acreditam, galerinha Estamos fazendo um pinhão na chapa Venham comigo E depois, pessoal Amanhã de manhã A gente vai tomar um café E também vai fazer as atrações que tem aqui no Campo Eminato de Ramos Que ele leva a nós lá pra fazer algumas trilhas Algumas aventuras Conhecer algumas cachoeiras aqui da propriedade Lugar top demais Então, entrando aqui na cozinha novamente Né, vocês já tem gostado Mas aqui, pessoal Nesse chalé Só tem Fogão É a lenha Não tem fogão a gás Ó Não, não tem medo Então, daqui a pouco aí vai estar pronto aí Nosso pinhão na chapa Tomar um chazinho Que delícia E aí, gente Acabamos de acordar E agora a gente vai lá fazer Os atrativos que tem aqui no Campo Eminato de Ramos A gente já tomou café Eu não posso comer muitas coisas Pessoal que eu estou com intolerância à glúten Né Porque aqui eles servem um café Delicioso Que você pode Que você pode encomendar Mas como eu só posso comer frutas Só minha namorada comeu o café Ó Estávamos hospedados ali Né, como vocês viram Lugarzinho maravilhoso Dormindo que nem um peixe Agora a gente tem que andar até lá na casa do rapaz Pra nós ver os animaizinhos E depois fazer as trilhas A gente vai andar naquele marco lá em cima Já iniciamos aqui os atrativos Pessoal Primeiro ali Brincar Dar comida pras galinhas Pros patinhos Leva ali os ovos Leva lá Na mão só tem que segurar firme Que as mãos estão com o indicador Miguel, ó Pega uma galinha Quero ver, Miguel Mostra o seu nome Pode pegar Bota a mão aí, amor Aqui, ó Ó A gente está te vendo Ó A tua pé lá Ó o galizazinho O capata Ó o galizazinho O capata Ó Corre, o capata Desenharou Ali, ó A tua pé lá Tá comendo aqui Tá comendo Isso daqui? É Tá comendo É É medro Então você era melhor Eu pegava A pata está colocando Os belezões A pegava Eu não ia colocar Com a galizazinha Agora que está Com o brancinho Vai ficar Não, não, não A pata não quer deixar Ninguém ir comendo Com as coxinhas Aí, parou, não? Olha lá O que está lendo? Ó Miguel, agora Não, agora Vai Não, agora Não, agora Não, agora Não, agora Não, agora Não, agora Pera Ai 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 Como você Tá sentadinho Cadê o lobo É Parece um rapazinho Com o portado Tira a foto Olhe Ó Olha Tô caindo aqui Olha, vamos aqui, tem mais uns bichinhos aí Olha o porquinho Olha o porquinho Olha o porquinho Olha, olha o porquinho Olha, vai lá perto do coelhinho e coloca o saquinho no chão Viu, já escutou? Só se abaixa ali que não vai vir, vai lá perto da tua mãe ali Só não passa a mão nela que daí, só não apoge Vira pra lá o saquinho, ó Pra cá? Aqui Mateus, isso Agora se chacoalha e abaixa aí Pode colocar no chão que ela come Não, coloca a mão nela Viva que é banho nela Deixa aqui Quero que é banho nela Quer colocar? Faz favor, se tá de lado Põe um... Ó, é tipo um... Os dois punhados assim da mão já dá para cada um. Segura então aqui. Mais um. O outro lado. Estava mexendo na mulher dele. Filma aí. Quer dar comida para ele aqui? Espera aí amiguinho. E aqui é um pra dois lugares. Ele está comendo o bichinho. Que legal. Agora pessoal a gente vai começar a trilha. Se você viu o vento interior. Você já viu. Como que é a nossa trilha né. A gente vai subir aí. Mas a trilha daquela vez. A gente foi por aqui ó. Hoje a gente vai começar por outro caminho. Vocês lembram que vocês viram né. Vou deixar aí umas imagens. De descer o morro aí. Escorregando um tambor. Foi bem legal também. Mas hoje a gente não vai escorregar mais. A trilha é guiada pelo Santiago. Que é o dono ali. Do Minate. Então ele leva nós. Para conhecer as cachoeiras. Que estão escondidas aqui. Vamos ver se vai ter bastante vazão né. Porque a gente veio. Estou bem seca. Mas como choveu aí recentemente. Vai estar de boa. Olha galerinha. Olha. Eu não esqueci de filmar aí ó. Só filmei aqui e tal. aqui. Toma. quer tomar e a gente vai continuar subindo aí pessoal vou ter que fazer força para subir aí aí aqui pessoal tem uma formação rochosa que parece a cabeça de um bolido e já já a gente chega ali e é e é e é e chegamos na cachorra pessoal Aquele dia a gente veio até essa cachorra e a gente foi embora Agora a gente vai subir outra trilha lá E vai em outra cachorra que tem em cima dessa Fazer uma trilha de frente E viajantes como vocês viram Temos uma trilha até de boa ali Foi uns 5 minutos, 5, 10 minutos subindo Passamos algumas cordas Vimos a cabeça do gorila lá O cachorro está com a mesma vazão daquele dia Foi escorrendo bem pouco Pode ser que com uma chuva bem forte Ela caia mais água Mas está bem pouquinho a coisa mesmo Então agora a gente vai continuar a trilha Bom, vamos lá que formação rochosa incrível né pessoal aí é um paledão o sapo todo ele tem um chifrinho não sei se vocês estão vendo aí que bonitinho quer pegar então pessoal aquele dia que a gente veio aqui a gente desceu e foi embora agora a gente vai subir aqui para ir nos outros paredões eu pensei que era mais cachoeira mas não é outros paredões que a gente viu ali então é uma trilha alternativa que a gente não tinha feito ainda e aí e aí e ele é muito mesmo Olha que legal, ele tá segurando a corda dele, abriu a boca, parece um dinossauro Uau, foi subindo a árvore, ele vai ficando da cor né, da árvore Que massa pessoal, vocês viram que a gente foi subindo a trilha ali e ele tá mostrando os outros paledões que tem aqui Ó, eles estão bem vivos Ó pessoal, achamos uma estrada quitita aí, que ela se fundiu aqui com a pedra de baixo, aqui ó Bem louco mesmo esses paledões E viajante, chegamos aqui no último paledão, foram vários paledões, vários cachoeirinhas pelo caminho, olha aí Ó, a trilha total foi uma hora e meia, duas horas assim mais ou menos, eu não contei, mas deve ser nesse parâmetro aí Porque antes a gente descia tudo e já saia lá no campo, mas agora a gente subiu, andou uns 30 minutos aqui, seguindo os paledões Olha aí ó, minha mulher, minha namora perdeu o celular e ficou louca agora, diz que tem uma falsada louca aí Então ó, então a gente vai chegar lá pessoal, vai fazer nosso almoço, vou mostrar pra vocês Partiu, vou voltar tudo agora Chegamos aqui na árvore que pode entrar dentro pessoal É uma sapopema Chegamos no final da trilha pessoal, foi uma aventura muito doida Chegamos aqui no campo, aqui no mesmo campo que o pessoal que viu o vídeo anterior, nós, vindo aqui Viu né, e lá embaixo pessoal, tem uns tambor que desce, escorregando Vou deixar aí algumas imagens da nossa descida emocionante aí Então agora vocês vão ver pessoal, nós lá fazendo o nosso peixinho assado Um peixinho assado, uma truta né, que a gente pescou lá, truta arco-ínes ó E aí pessoal, estamos aqui no chalézinho, já fazendo aqui ó, um peixinho assado, uma truta né, que a gente pescou lá, truta arco-ínes ó Meu Deus, olha aí galerinha E lá embaixo pessoal, passa a cachoeirinha Eu vou deixar umas imagens aí Porque a gente já desceu lá É um riacho que vai bem longe Bem lindo mesmo, tem uma escada aqui E aí viajantes, vocês gostaram da nossa aventura aqui no Campo Minati Ramos? Lugarzinho maravilhoso, né? Vocês tem que conhecer essas hospedagens incríveis que tem aqui Lá embaixo, como eu mostrei nos vídeos Tem a casa rústica também ali, ó Tem a casa do lago, né? E aqui o chalé que fica em cima da montanha Lugarzinho daora demais Pra passar aquele final de semana incrível com a sua amada Ou com a família também Então pessoal, até a próxima aventura